Música Fale galera aqui ó, Loey Gamer né, estou aqui pra mais uma review de uma shaders né Eu não to com shaders aqui agora, é pra não dar spoilers né Mas daqui a pouco eu vou fazer a reviewzinha marota pra vocês, do jeito que vocês gostam né Mas então, é, bora deixar o like aí né galera, e se inscrever aí no canal Que isso vai estar ajudando bastante pra nós estar chegando aos 500 inscritos Nós já estamos com, eu acho que nesse momento que eu vi o contador, nós estamos com 441 inscritos Mas então, é isso né, bora lá pra review Música 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 Música